Natural de Cerejeira, cidade que possui um pouco mais de 10 mil habitantes e fica localizada no interior do estado de Rondônia, no norte do Brasil, Rodrigo Fernandes, ou melhor, Rodrigo El Gato, fenômeno do Free Fire aos 27 anos, é um dos principais nomes quando o assunto é o Battle Royale da Garena. Empresário, humorista, ator, streamer e, pasmem, ex-pastor, o criador da Los Grandes soma mais de 7 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e conta com mais de 2 milhões de seguidores na Nimo, onde faz transmissões ao vivo diariamente. Mas será que o luxo que ele exibe em seu Instagram é real? Qual é a renda conquistada por esse fenômeno dos games? Como é o lado mais glamuroso da sua vida pessoal? No vídeo de hoje, você verá a vida luxuosa de El Gato, Free Fire, uma das figuras mais carismáticas deste cenário. Mas antes de revelarmos esse contra-cheque, já deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as nossas novidades. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vida Depois que deixou de lado a sua paixão pela culinária, E o talento para pregar na igreja que frequentava Rodrigo El Gato resolveu buscar novas oportunidades de vida e criou um canal de Free Fire no YouTube totalmente do zero. Como acontece na maioria dos casos, o seu primeiro vídeo publicado alcançou um público bem abaixo do esperado. Mas o rondoniense não desistiu. Depois de um bom período de tempo, os números começaram a crescer de forma inesperada até explodir de vez na internet. Momento em que Rodrigo adotou o apelido de El Gato, em referência ao personagem Gato de Botas da animação Shrek. Mais tarde, colocou em prática Los Grandes. Hoje a gente vai fazer um PPP aqui, quem que gosta desse negócio de PPP não vai botar um C pra pegar? Organização que é referência no cenário de Free Fire, promovendo uma das peneiras mais populares nesse nicho, Onde são revelados novos talentos que, no final da disputa, recebem um contrato e toda uma estrutura excepcional para se tornarem profissionais no Free Fire. Dono de um carisma singular na sua fala, o que deve ter origem nos áureos tempos e igreja, somando a um humor irreverente que consegue alcançar diferentes idades, O dinheiro veio a galopes e El Gato acabou se tornando um super empreendedor. Patrimônio O que era brincadeira, acabou se tornando um negócio que vai além das disputas de campeonatos. Descobrir e alavancar novos jogadores na internet, promover eventos e comercializar seus talentos junto às marcas gera um fluxo de caixa bastante expressivo na vida de Rodrigo. El Gato já deixou escapar um vídeo gravado no início de sua carreira como empreendedor, que os seus ganhos mensais já ultrapassavam a marca dos 940 mil reais. Estima-se que o youtuber tenha ao menos duplicado esses valores apenas nas redes sociais, sem contar com a graninha extra que ele fatura através de suas apresentações em stand-ups. Boa noite, gente! Vocês estão bons? Apaixonado por carros luxuosos, seu primeiro brinquedinho foi uma BMW 320i, avaliada em quase 200 mil reais. A belezura de 184 cavalos, tem ar-condicionado digital, iluminação ambiente interna, retrovisores externos elétricos, monitoramento da pressão nos pneus, faróis em full LED, assistente de estacionamento, serviços de bordo, chamada de emergência inteligente e provavelmente tudo mais do que você possa imaginar. Volta e meia, El Gato também costuma desfilar com uma Range Rover Evoque, que pode ultrapassar a faixa dos 300 mil reais. Um SUV que esbanja fôlego e pode facilmente acelerar de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 6 segundos. Seus mais de 250 cavalos de potência equipam o motor turbo deste verdadeiro foguete. Rodrigo já disse em tom de brincadeira que dá pra viver, dá pra enriquecer e dá pra sobreviver por 10 anos apenas com o Free Fire. Sem deixar a fama subir a cabeça, ele se orgulha de morar em uma casa muito mais confortável do que a humilde residência que dividia com a sua família em Rondônia. Sua mãe, nos dias de hoje, vive nos Estados Unidos e também não se priva de desfilar com belíssimos carrões e roupas de grifes pelas redes sociais. Esse é mais um daqueles exemplos clássicos de famílias brasileiras que conseguiram ascender de uma hora para outra por competência e muitas doses de pessoa certa na hora certa. E aí, vai começar a jogar Free Fire? O que você tem a dizer sobre esse trocado conquistado pelo El Gato? Ficou surpreso? Esperava mais? Conta pra gente aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabem o que fazer, né? Deixem um like e compartilhem com os amigos. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para sempre que sair vídeo novo, vocês serem notificados. Vamos ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho